Olá galera, beleza? Mais um vídeo de notícia Pipe Pichu tá aqui, ou quer dizer, o Duda tá aqui Porque eu vi que no comentário o pessoal tá querendo o Pipe Pichu de volta A toquinha Então, como eu sou uma pessoa do povo Eu vou fazer o que eu bem entendo, não vou botar nada Porque eu quero ficar de boné, entendeu? Porque eu drogo bobo né, eu drogo bobo né Eu vou bobo né na cabeça Mentira galera, ó Seguinte, já que vocês pediram, eu também tenho muito carinho Um carinho muito grande pelo personagem E... Ele tá de volta Aaaaaah, tô de volta Galera, se liga, ó Vamos continuar essas noticiazinhas Hoje tá cheio de notícia, Pipe Pichu aqui de volta Com a minha toquinha, show É que eu fico neurótico quando eu boto essa touca Aí ninguém vai entender nada que eu vou falar Mas vamos lá, tem algumas notícias legais, outras nem mais ou menos Mas foi o que teve aí de ontem pra hoje O mercado essa semana tá meio fraco Mas vou começar falando o seguinte Sony e o Oculus Rift, vocês estão ligados Que cada uma tá lançando seu dispositivo O Oculus Rift lá, aquela que o Facebook comprou E a Sony tá fazendo o seu dispositivo lá pra realidade virtual Playstation VR Aí teve, tá rolando mó bafafá aí Porque a Sony lá, um dos diretores da Sony Falou que o seu dispositivo, o da Sony Era pior do que o Oculus Rift E justificou E falou, não É o seguinte É pra uma plataforma fechada É com hardware fechado E não tem possibilidade de expandir isso daí É um console, é aquela memória Aquele negócio que tá ali A gente não pode ir muito além do que oferece o console Até porque, pô, entendeu? Tem que ser um negócio bem prático pras pessoas O cara vai botar, tem um headsetzinho Vai ser bem funcional Porém vai ser algo mais simples Não vai rodar aqueles jogos lá Com aquele gráfico monstro Eu já acho que os títulos A, a, a Da Sony Os títulos grandes, assim Não vão ter suporte Vão ser jogos, assim, casuais Jogos, porra, de jogar bolinha na parede Matar um dragão com a espadinha Aqueles jogos que já foram mostrados Eu acho que vai ser nesse sentido aí Tipo o Kinect, né? No Xbox Que não tem um jogo, assim Com gráfico top É aqueles São aqueles joguinhos É, mais ou menos Já o Oculus Rift Como você pode usar ele no computador E ele te permite uma imersão Com nível estratosférico de realidade Mas vai depender do PC que o cara tenha também Não vai ser um negócio acessível Não vai ser um negócio prático Então rolou esse bafafá Porque o cara falou isso O Neo entendeu bem Aí começou aquele negócio Aí já os fãs já começaram aquela briguinha Então, mano, mais besteira Mas foi legal comentar isso Pra vocês verem que, pô São mercados diferentes São possibilidades diferentes Entendeu? Então, mano Não tem essa Vamos ser os dois divertidos Um vai poder Quem tiver um poder aquisitivo alto Tiver aquela mega Mega computador Quiser inovar, fazer coisa Óculos ricos Quem tiver o Playstation 4 Vai pegar o VR E vai se divertir pra caramba Até porque o bicho já vai ser caro pra cacete E a gente nem sabe Quando é que vai ser lançado isso aí Que vai ser uma enrolação Não é? Bom, próxima notícia Vou entrar aqui no mundo do cinema Rapidão Cara, vocês viram o trailer Capitão América Guerra Civil lá Vocês viram no finalzinho lá O... É, moleque Olha aí Já tá bombando na internet Esse trailer aí O hype que já tava meio que morrendo Com o lançamento iminente aí do Batman E Super-Homem Já mudou E agora já tá todo mundo querendo ver a Guerra Civil E o Batman também E é bom pra gente Que é só filme bom Mas Falando agora em Batman Ben Affleck foi confirmado Parece que pra um filme do Batman Ele Ele como Batman Parece que confirmou ele Pro novo filme que vai ter do Batman Vai ser acho que daqui a uns 2, 3 anos Se eu não me engano Ele tá acabando um outro filme Que vai estrear ano que vem E que ele tá dirigindo também E depois parece que foi confirmado mesmo Acho que foi confirmado por ele Que ele vai ser o Batman Na próxima sequência do Batman Então vamos ver Como é que vai ser a atuação dele Nesse Batman vs Super-Homem As críticas Mas cara Eu pelo que eu vi até agora Ele é um ator que Eu simpatizo com ele pra caramba Se Demolidor fez bem ou mal Mano É passado Acabou Mas depois ele já fez filmes muito bons E meu irmão O cara nos trailers até agora Arregaçou Vamos ver quando vier o Batman vs Super-Homem Se realmente Vai cair bem ele Como Batman em Solitário Próxima notícia Galera Rocket League Vocês estão ligados Joguinho viciante De carrinho e pá Saiu agora pouco Pra Xbox One Tá geral no Xbox Viciado agora Estão tendo ótimos números Lá o estúdio Se não me engano é a Psionics Tô colando aqui mesmo Tô colando Aí É o seguinte Vai sair um novo modo agora Que vai se chamar Rocket Hoops Que cara Só saiu essa imagem aqui agora Que é o que? É pra fazer cestinha De baixo quietinho Já é do meu agrado Já gostei muito Muito, muito mais Do que o próprio Rocket League Que eu já adorava Mas eu achei essa parada Show de bola E eu tô curioso Pra ver como é que vai ser isso aí Mano Eu tenho que pular pra cacete Vai ser mozona Então vamos ver Quando vai ter mais novidade Sobre essa Essa imagem Essa notícia que soltaram E meu irmão Com certeza aqui A gente vai trazer muito Muito gameplay Desse Rocket Hoops aí Ou como Como vai ser o nome oficial Bom Próxima notícia Personagem novo Do Street Fighter Alex Bom Novo no Street Fighter 5 Porque ele é o estresse Eu acredito que já foi incluído No Street Fighter 3 Se eu tiver errado E meu irmão Me corrijam aí Mas ele tá voltando O pessoal já desconfiava Por ele tá aparecendo Em algum cenário Perdido aí Pelo Street Fighter E ele volta agora A galera que já tem o jogo Que já jogou o modo história E conseguiu aqueles pontinhos Vai poder comprar Porque a loja do jogo Que tá fechada Vai liberar junto Com a saída do Alex Vai ser uma atualizaçãozinha E vai ter alguns modos novos O modo desafio Vão ter algumas sacanagens novas Porém É uma parada Que tá acontecendo agora Que tipo assim Presta atenção O Hitman também foi lançado Dessa maneira Lança um capítulo Aí em teoria Eles vão melhorando o jogo Vai vendo feedback E tal Aí vão melhorando Pro próximo episódio E o Street Fighter 5 Tá nessa pegada também Eles lançaram o jogo Aí a galera reclama Algumas coisas Eles vão melhorando aquilo Aí vão lançando Um conteúdo aqui Um conteúdo ali Cara eu tenho medo Que isso vire tendência E os jogos comecem a sair assim Porque já foi Street Fighter 5 E Hitman Isso não impede Que o jogo seja maravilhoso Não Mas você fica naquela sensação De querer jogar aquilo De querer já ter os personagens De ficar esperando Aí tu acaba Caindo no esquecimento Não joga Ou tu acaba viciando Só que um personagem Quando sai o outro Tá cagando e andando Entendeu? Então tomara que não aconteça isso Alex tá chegando aí No final do mês de março Falando em jogo de luta Aí mano Aí o negócio é diferente King of Fighters 14 Tem um novo trailerzinho Mostrando aí o Choi O Tung Fu O Hu e o Chin Mostrando aí No Playstation 4 O jogo vai ser exclusivo Playstation 4 E vai ter parece que 50 personagens Pelo menos Pra escolher Vai ter os clássicos Terry Bogart Andy Bogart Kyu Kusanagi Yori Hagami Benimaru Mano King Robert Aqueles personagens clássicos Leona Ralph Então meu amigo O jogo vai vir esse ano Não tem data confirmada ainda Pela SNK Infelizmente Mas cara Esse é um dos jogos de luta Que eu tô doido 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 Pra jogar meu amigo Eu amo King of Fighters De paixão Minha época de fliperama Era King of Fighters E Street Fighter também Mas King of Fighters Cara Eu conheço praticamente Todos os personagens E esse meu irmão Parece que o jogo Tá ficando legal Parece que eles tão dando Amor e carinho Pro King of Fighters Mano Então venha logo King of Fighters Que venha com todos Aqueles personagens Já cinquentinha Já pra gente escolher De cara Ser tão ligado Né E vai ser maravilhoso Out de gameplays aqui Vambora E falando em King of Fighters Lógico que a gente não pode Esquecer de Fatal Fury Que um faz referência Ao outro direta E parece que o filme Que tá sendo financiado Pelo Kickstarter Conseguiu a sua meta E vai se chamar Fatal Fury Ambers Se eu não me engano Que é um filme feito por fã E vai ser baseado No segundo filme De animação Que teve E vão trazer esse filme 14 reais e tal Então Tá ficando legal Mas é aquele negócio É um filme por fã Pode ser que alguém Compre a ideia E faça um negócio melhor Mas eles conseguiram arrecadar Os 10 mil dólares Só 10 mil dólares E vai sair o filme Deve sair no meio desse ano Eu vou deixar o link na descrição Pra quem quiser ver O mais sobre o filme O making of O trailer De como eles estão Fazendo esse projeto E aproveitar e ver E deixar um Daí da Maia Um live actionzinho Da Maia Daí pra vocês Valeu Mano Uma notícia não Notícia não Uma parada maravilhosa Mas é que esse ano Vai sair o Zelda O Zelda E eu não tinha jogado o Zelda Até então Eu falar com a Lê Que faz as lives comigo Dos jogos da Nintendo E joguei Comecei a jogar o Zelda Windy Waker HD Acabando esse Eu vou jogar um outro Acho que é o Twilight Princess HD Que tá sendo remasterizado Já vai ser lançado agora Ou foi Pro Wii U E cara O que eu tô vendo Sobre esse jogo É que os caras Estão mimando o jogo Sabe quando o Bebeto Fez aquele jogo Na Copa de 94 Assim Estão fazendo Estão fazendo isso com o jogo Então hype louco Ninguém sabe Quando o jogo vai ser lançado Se vai ser lançado Pro NX Cara Ninguém sabe Ainda porque os caras Estão guardando Segredo absoluto Mas falaram O Eiji Aonuma Ele falou Que numa revista japonesa Na Famitsu Claro Que o jogo Vai trazer algo Muito 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 inovador O que vai ser Ninguém sabe Mas os caras Estão prometendo Estão falando Que vai ser um bicho De outro mundo E eu Pelo que eu vi até agora Eu confio muito Muito Que esse Zelda Vai ser Cara O melhor Zelda De todos Que o Ocarina of Time Que foi aquele Zelda Que inovou mesmo Que eu não sei Aí pro pessoal Que jogou todos os Zeldas Eu não sei qual Que vocês consideram O melhor Porém Entendeu Eles falam Que o Ocarina of Time Que foi alguma coisa Que eles trouxeram de novo Que eles inovaram Que mudou completamente O rumbo da franquia Então eles dizem Que vão fazer isso agora Também Vão ficar na espera Assim que tiver mais Informação Notícia De qualquer tipo Eu vou trazer aqui Pra vocês Com certeza Pode ficar tranquilo Uma notícia boa Pra galera do PC É que o Dark Souls 3 Vai ser a 60 FPS Andou um rumor aí Falando aqui A ser 30 FPS A comunidade Meteu-lhe o pau aí Em tudo quanto é Fórum Em tudo quanto é lugar Acharam um absurdo Mas meu irmão A From Software Falou Falou Através do Twitter A Bandai também Falou Não O PC vai ser 60 FPS Liso E meu irmão Ainda bem né Porque na boa A gente tem uma máquina Que pode rodar Aquele negócio A 500 mil FPS E o jogo Ele vai limitar A 30 Vai ficar aquele negócio Preso a console Não dá né Mas isso é Uma excelente notícia Lembrando que o jogo Sai dia 12 de abril Tá gente Eu falei no último vídeo 24 de março Eu confundi com a data japonesa Mas o jogo sai dia 12 de abril No mundo inteiro E 24 de março É só no Japão Beleza E uma notícia legal Pra porra The Witcher 3 Cara Ele bateu 20 milhões 20 milhões De jogos vendidos A CD Projekt E os caras lá Estão felizes Rindo à toa Um dos dados Que me chamou a atenção É o seguinte 70% Na verdade 68,4% Foram edições Físicas Do jogo A caixinha Bonitinha E apenas 31% Foi da edição digital Isso é bom Que mostra Que a galera Ainda compra O formato físico Que determinados jogos O pessoal quer ter A caixinha Quer ter o jogo Na edição bonitinha A CD Projekt Está desenvolvendo Cyberpunk 2077 O pouco que eles mostraram Até agora Parece que é um jogo Espetacular Espetacular E eu tenho um projeto Secreto também Que dizem que pode ser Que saia esse ano Vamos ver Porque o Cyberpunk Parece que está Para 2021 Então tu já viu Que além do conteúdo Que vai saindo agora Para o Witcher 3 O Cyberpunk Depois vai chegar E vai ser Outra bomba De venda De tudo E falando em venda Far Cry Primal Muita gente me pergunta Na live o seguinte Ah Duda Tu não acha que a Ubisoft Deu mole Ele lançou 3 jogos seguidos Lançou o Rainbow Six Ele lançou o Far Cry Ele lançou o The Division Presta atenção nos números O The Division Bateu o recorde De pré-venda Da Ubisoft Foi o jogo Que mais vendeu Na pré-venda Da Ubisoft Então a gente já vê A quantidade de jogo Que vendeu E o Far Cry Primal Acabou de bater ranking Bateu o número 1 Tirou o FIFA Que é líder isolado Na Inglaterra Botou lá Em primeiro E acabou de bater agora O primeiro lugar Nos Estados Unidos Meu amigo Far Cry Primal Líder Porra Tá tirando todo mundo Passou o Call of Duty Black Ops 3 Passou o GTA V Que é um que já tá lá Há anos que não sai Passou o Naruto Então agora ficou Vocês estão vendo aí A relaçãozinha Mano Show de bola É um jogo que Porra Pareceu que foi lançado Assim meio que Sabe Aí jogaram aí no meio E caiu aí Mas não foi bem assim Viram que o negócio Realmente porra Tá sensacional E que a galera curtiu E agora o The Division É lógico que vai vender Horrores Porque é um jogo MMO A galera joga muito Curte Se alguém não pegar agora Vai pegar mais pra frente Mas o Far Cry Prime Realmente me chama atenção Porque cara Caiu de paraquedas aí E meu irmão Tá chegando bem Em todos os países Eu tô curtindo Não tô queimando o jogo Tô jogando devagarzinho Tô fazendo as lives dele E Mas irmão Tá aí na lista aí Show de bola Então galera Ó Esse foi mais uma noticiazinha aí Rápida pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like aí esperto Entra na Azulbo.tv Live todos os dias A partir das 6 horas Se esse vídeo sair hoje Vai ter live hoje De GTAzinho Show lá à noite no canal Se não sair hoje Se sair hoje Que você tá vendo Não sei se você tá vendo hoje Ou se você tá vendo ontem Ou se você tá vendo amanhã Aí você entra lá Tá o link na descrição Já deixa o seu follow E acompanha as lives Vem trocar aquela ideia A gente fala sobre filme Sobre jogo Sobre comida Sobre tudo Valeu galera Beijão Pipipitiu De volta na área Tamo junto Beijo pra toda galera aí Que porra Que curte o trabalho Que tá sempre ligado aí É nóis galera Oná Beijão Valeu Fui Tchau